Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e no vídeo de hoje eu vim trazer uma proposta de maquiagem bem romântica pra vocês, em tons assim bem rosadinhos e tudo mais. Pode ficar aí também, né, de dica pra vocês agora no dia dos namorados. E na maquiagem de hoje eu dispensei o uso dos cílios postiços por ser uma opção minha mesmo, tá gente? Eu, quando chegar o dia dos namorados, eu não vou me maquiar de uma forma que coloque cílios postiços e tudo mais, tá bom? Então eu particularmente prefiro várias camadas de máscara de cílios e tá muito ótimo. Eu espero muito que vocês gostem, então se você gosta de vídeo assim, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra continuar aqui comigo, tá bom? Então agora sim, vamos lá conferir como foi que eu fiz essa maquiagem. Bom, gente, pra essa maquiagem eu escolhi esse quarteto da Playboy e eu vou nesse tom avermelhado, passo no côncavo e esfumo bem subindo o tom. Depois eu volto um pouquinho na mesma cor pra intensificar e esfumo mais um pouco. Com o Plastic Gloss da Bruna Tavares na cor Rose Gold, eu fiz toda a pálpebra móvel. Em seguida, pego o iluminador Rose da Mahave e selo o batom da Bruna com batidinhas. Volto na cor rosada e dou acabamento e ajudo também na transição das cores. Agora com outro pincel eu vou na cor mais escura do quarteto e dou um pouco de profundidade no canto externo do olho. Com o iluminador líquido da Belly Angel, eu ilumino abaixo da minha sobrancelha. Eu escolhi esse lápis da Louis Zanz que é lançamento e aí eu uso ele como um delineador, também passo na linha d'água e venho com o pincel esfumando porque ele é a prova d'água, então ele não vai carimbar, ele não vai ter nenhum tipo de problema. Pra selar esse lápis, eu vim com a paleta da Belly Angel de 28 cores na cor preta e vou depositando a cor e depois eu esfumo pra dar um acabamento melhor. Volto com o primeiro pincel que eu usei, sem produto nenhum e esfumo um pouco mais as bordas. Pra essa maquiagem eu escolhi o primer da Ruby Rose, corretivo também da Ruby Rose na cor L2. E aí eu selo com o pó translúcido da Mahave. Eu fiz isso pra já finalizar os olhos, sabe? Já vir com a cor vermelhinha e finalizar a parte inferior dos olhos. Varro o pó translúcido com o pincel e venho com a máscara de cílios da Vult. Pros cílios inferiores eu escolhi a máscara de cílios da Louis Zanz. Base HD da Vult, a minha é na cor B20. E aí eu aplico no rosto inteiro, espalho com o Kabuki da Macrylan. E dou acabamento com a esponjinha. Selo todo o meu rosto com o pó 02 da Vult. Em seguida pego esse trio da Playboy e faço meu contorno e aplico o blush que também tem nele. Sem segredo nenhum, meus amores. Agora aí, ó, como vocês estão vendo a aplicação do blush. E pra contornar o nariz eu pego um pincelzinho tipo de esfumar limpo e faço o mesmo processo. E pego o pincel de pó sem produto e finalizo pra não deixar nada muito marcado. Voltei no iluminador da Belly Angel. Passei aí no meu rosto, né, na pontinha do nariz. Em seguida eu venho com essa paleta maravilhosa da Ruby Rose na cor Galaxy. E aí eu passo por cima do iluminador líquido e fica esse glow maravilhoso. Fiz a mesma coisa abaixo da sobrancelha e amei. E pra finalizar, batom hoje tem da Adversa. Então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou. Não esquece de clicar no gostei porque isso me ajuda muito, tá bom? E se inscreve aqui no canal se você for nova por aqui, certo? Nessa maquiagem eu achei melhor não colocar cílios postiços. E você do outro lado aí, se você quiser, meu amor, coloca cílios postiços. Faz o que você achar melhor nessa maquiagem, tá bom? Eu trouxe esse tutorial pra te inspirar e eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo no cloro e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.